É o seu salsão? Vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada, bebê Vai, a sensação não para e dá Meus parceiros Ramon e Rodinho Tem que respeitar, bebê Vai no caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado o pau quebrou e hoje nós bota apegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Vê cheiro na brasa da carne e subir o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Vai engolindo o cano, tira gosto com o coisinho Parra na cidade é bom, praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada A sensação ao vivo é pra tocar no pano e dá Machuca, baby, vai Sensação é sensação Toma, baby, vai, vai, vai Se eu forro a sensação é pra tocar no pano e dá Fora a sensação é pra tocar no pano e dá Toma, baby, vai, vai, vai Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Quando a gente se toma é assim O fogo dessa mina me consome Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Mas quando a gente se toma é assim E o fogo dessa mina me consome Faz a sensação Mas essa menina me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Mas quando a gente se toma é assim E o fogo dessa menina me consome Mas essa menina me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Quando a gente se toma é assim E o fogo dessa menina me consome E é só Toma, 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 toma Rasga papai Toma, 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 toma Toma que é de graça Olha a pegada do papai E I hope you can shine If you wanna go to love the storm If you really love me, I'm so sorry I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know E fizeram esse menino I don't know, I don't know, I don't know A sensação é sem alfada Black CDs Black CDs Bota no pisão Vem que hoje vai rolar Já tá tudo preparado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já chamei várias novinhas Vem que hoje vai rolar Já tá tudo organizado Fim de semana chegou Já tá tudo preparado Tem paredão e piscina Chamei várias novinhas Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Aumenta o som Vem, 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 vem dançar O meu piseiro O meu piseiro Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Toma! Black CDs Black CDs Sucesso com a roda do HF Vai segurar Seja pressa Aham, aham Mariana Produções Camarote Show Vai perigar Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Já tá tudo preparado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Chamei várias novinhas Vem que hoje vai rolar Já tá tudo organizado Fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já chamei várias novinhas Vem, vem, vem dançar O meu piseiro Vem, 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 vem dançar O meu piseiro Vem, vem, vem dançar O meu piseiro Aumenta o som Black CDs Bota na pressão, vai Sucesso nosso, bebê É pra tocar no paridão Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só c... Que isso, bebê? Manda o paridão Manda o paridão Tô cheia de maldade Os amigas só c... Pro meu ex é só saudade Agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só beijinho Tô tomando pesado Mas agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só beijinho Os amigas só beijinho Pro meu ex é só saudade Sensação do paridão Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Falando de amor O tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz Não, além eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Só desejo, viu? Desejou Que um dia você passeu mesmo Veja aquela mesma cena E vai saber Gostou de uma traição Porque eu Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora A não volta mais Puxa, papai Nossa aliança Joga fora A não volta mais Puxa, papai Se é mais sim papai, falando de amor Desejo que um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma série e vai saber Gostou de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Lá não volta mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz Estou indo embora, bebê Estou indo embora Pra não volta nunca mais Adeus Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar Se é mais sim papai, falando de amor Se apaixona, coração Estou indo embora Viu? Viu? Adeus Não é nada Quebra a cama dessas putas Pega essa amiga Me desculpa Sensação é foda Topa do complexo Minha ht Minha ht é pequena Minha mulher Minha mulher Até anda junta Quem te disse que eu nem não chora Me fiz gozar, mas eu pisei na bola Queria ter nada na linha, mas outras não colaboram Por causa disso, cosmen não não namora É por causa disso, cosmen não não namora Copa do complexo, as ovinhas adoram Quando toco essa, tuas amigas rebolam Som do paredão, as ovinhas adoram Sensação, papai, vá, vá, vá Eu enxergo de marcas É a sensação, papai Black CDs Black CDs Bota no pise É a sensação, papai O som do paredão Vou ficar na noite pra você pegar no sono Betão sabe o que de fato aconteceu Eu até preciso que fosse estar na cama Como era depois que eu meti em você e eu Eu fingi tudo, mas era tarde O que podia dar você não entendeu Eu quis em fundo e você comer Virou na força agora que eu não quero sou eu Né? É Quem não quer sou eu? Vai, toma! Quem não quer sou eu? Bota no pise Quem não quer sou eu? Quem não quer sou eu? Sensação, bebê! Tem que respeitar o swing Mas churra, baixa É a sensação, papai O lugar não é pra você pegar no sono É a sensação, papai O que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse estar na cama Como era depois que eu meti em você e eu Eu fingi tudo, mas era tarde Foi o que podia dar você não entendeu Do que de fundo e você comer E eu na porra agora que não quero sou eu, né? Quem não quer saber? 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 Bota a pressão, bota a pressão Camarote, chocão Daniel Perigão, Barreira Produções Tem que ir, respeita Eita Eita Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Atende logo a ligação Vem chegando Vou pra aí Só tem que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Quando chego na casa da minha namorada Vem da sono Sono Muito sono Mas quando chega Vou dizer que vou dormir Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Atende logo a ligação Tô chegando Vou pra aí Tenho que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Tô de um carro Já cheguei Tô ligado Meu amor E primeiro lugar Aaaa 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 Eita Corrazão Corradoza Rochano Noca galera O patrão Iremai Marca a presença Daqui a pouco Participação dos dois Barrendo menos vinte Mas quando chego Na casa da minha namorada Vem da sono Sono Muito sono Muito sono Mas quando chega A hora de ir embora Passo naquele portão Aí vem O sinal Da primeira ligação Cadê? Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Atende logo a ligação Tô chegando Vou pra aí Tenho que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Atende logo a ligação Tô chegando Vou pra aí Vou pra aí Tenho que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Cadê tu? Tô no carro Já cheguei Estou ligando Meu amor Meu amor Meu amor Em primeiro lugar Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Não vem não Tá cheio de mulher Atende logo a ligação Tô chegando Vou pra aí Tenho que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Tchê! 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 Porra 2 Arrocha no mapa galera! Estrada da vida, vou caminhando a sonhar Com o coração aberto, sem medo de amar Estrada da vida, vou caminhando a sonhar Com o coração aberto, sem medo de amar Cada passo é uma aventura, cada sorriso uma canção Viver é um forró, com todos os dois compassos Na cadência da alegria, encontramos nossos abraços É no balanço desse ritmo, que aprendemos a viver Na simplicidade da vida, encontramos o nosso ser Entre topessos e acertos, sigo meu próprio rumo Com fé no coração e no amor, um rumo pro rumo Cada dia é uma alma dança, uma nova melodia a criar Viver é um forró, com todos os dois compassos Nosso amor é como uma estrela brilhada Do céu da paixão, vamos nos encontrar Meu coração bate forte a te esperar Nesse pagode, meu bem, vou te amar Na batida do pandeiro, eu te vejo dançar Meu sorriso me encanta, não posso negar Entre olhares e suspiros, nosso amor vai crescer Esse compasso perfeito, só quero você Nosso amor Tá como uma estrela brilha No céu da paixão, vamos nos encontrar Meu coração bate forte a te esperar Nesse pagode, meu bem, vou te amar Nunca outra noite, sobre a lua brilhar Te abraço apertado, não quero mais soltar Nossos corpos se encordam No ritmo sem igual Nesse словos de meu bem, vou tudo especial Nosso amor Tá como uma estrela brilha No céu da paixão, vamos nos encontrar Meu coração bate forte a te esperar Nesse pagode, meu bem, vou te amar E quando o sol nascer e a noite se acabar Nosso amor continuará a brilhar Na batida do pagode eternamente vou te amar Nesse ritmo envolvente juntos vamos ficar Nosso amor é como uma estrela brilhar Do céu da paixão vamos nos encontrar Teu coração bate forte a te esperar